Sou Marcos Pelegrino, candidato a vereador pelo Partido Novo aqui em Poços de Caldas. Meu número é 3003 e hoje estou aqui no Seasa Poços. Aqui trabalhei por 14 anos da minha vida, então é um local que conheço muito bem. Aqui tive muitas conquistas também. Com 13 anos comprei o meu primeiro celular, a minha primeira bicicletinha grossa, com o dinheiro que ganhei trabalhando aqui. O Seasa é um mercado que atende a 55 cidades da região. Portanto, é um mercado muito importante para a economia da região. O problema é que como muitas pessoas que participam aqui do mercado não são de Poços, os políticos de Poços não se importam com este local, pois aqui não tem muitos votos. Desde a primeira vez que pisei aqui em 2003, algumas coisas mudaram, algumas para melhor. Como é o caso do Banco de Alimentos, que antes não havia aqui, e agora há, para fornecer alimentos às pessoas carentes. Com o passar do tempo, melhorias ocorreram aqui, mas ainda há pontos que precisam ser melhorados. Aqui já ocorreram arrombamentos nos montes. Por isso, há a necessidade de segurança contínua no local. Não só nos dias de mercado, mas também todos os dias e em todos os horários. Os comerciantes reclamam a falta de um muro para cercar o local, pois o alambrado, além de não prover a devida segurança, tem muitos buracos. Outro fator que influencia na segurança do local é a existência de muitas entradas. E é preciso que haja uma ação efetiva da polícia e da justiça para não permitir que quem entra aqui para cometer delitos não possa entrar mais. Canaletas precisam ser instaladas para acabar com os encostamentos. O asfalto precisa de um recampeamento para evitar riscos aos carregadores e que mercadorias caiam no chão. Os canos para resolver a questão do empossamento e do acúmulo de água já estão aqui. Só falta o pessoal da prefeitura vir e instalá-los. Lâmpadas de LED também já foram instaladas na parte interna, o que gera maior luminosidade e menor consumo de energia elétrica. Mas na parte externa é preciso fazer a transição, pois ainda são lâmpadas incandescentes. Como tenho falado ao longo de outros vídeos meus, se eu for eleito, não serei um político de gabinete que só fica na Câmara. Visitarei periodicamente o SEASA para ver a situação em que está e ouvir as demandas para levar a noite. Você que trabalha no SEASA e já me conhece há anos, sabe da minha honestidade e sabe que eu não minto para agradar as pessoas. Por isso, se você quer alguém na Câmara que pobre por melhorias no SEASA e que te represente, No dia 6 de outubro, vote 3003, Marcos Pelegrino, sangue novo na política de Poços de Caldas.